Raça Red Pole, a força da dupla aptidão. Hoje vamos falar sobre essa importante raça britânica que participou da formação da raça Cenepol. Para quem não sabe, o Cenepol é 5 oitavos Red Pole, 3 oitavos N-Dama. Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento, simplesmente curtindo o vídeo, simplesmente inscrevendo no nosso canal, simplesmente compartilhando essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio, fazendo isso e somente isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal e eu serei muito grato. Raça Red Pole, é um taurino, uma raça taurina, um europeu britânico, uma raça inglesa, um animal de dupla aptidão, a raça Red Pole, ela entrou na formação do Cenepol para aumentar a produção leiteira do Cenepol. Porque é um animal de dupla aptidão, um animal que apresenta uma boa produção leiteira. Quais são as vantagens dessa raça? Uma alta habilidade materna, fêmeas conseguem produzir muito leite, desmamando bezerros pesados, uma alta fertilidade, boa facilidade de parto, uma alta longevidade, uma boa produção de leite, que reflete a sua alta habilidade materna, alta precocidade, como toda raça britânica. A Red Pole também é um animal precoce, as novilhas podem ser cobertas com 15 meses. Uma alta precocidade para terminação é um animal bom de corte também. É uma raça que formou outras raças, como a raça Cenepol, que é 5 oitavos Red Pole, 3 oitavos N-Dama. E formou também a raça Pitangueiras, 5 oitavos Red Pole, 3 oitavos U-Zera, uma raça nacional leiteira. Chegamos ao final de mais uma aula, onde eu falei sobre essa raça que formou uma das raças mais importantes a nível nacional, que está tomando, ganhando bastante espaço no Brasil, que é a raça Cenepol. A raça Red Pole ajudou na formação, é a base da raça Cenepol. Formou uma raça leiteira, raça nacional, chamada Pitangueiras, um cruzamento com a raça Guzerá, mas o Cenepol é a raça mais conhecida hoje no Brasil e está se expandindo e crescendo muito. Então, o Red Pole tem essa importância por ser formadora do Cenepol. É um animal de corte, um animal que apresenta um bom ganho de peso, uma boa qualidade de carne, um bom acabamento de carcaça, precocidade sexual, precocidade de ganho, precocidade de terminação. Fêmeas vão apresentar uma boa habilidade materna, uma boa produção de leite, precocidade, são cobertas com 15 meses, boa fertilidade. Então, o Red Pole entra aí como mais uma raça britânica, mas a importância dela aqui para o Brasil não é nem como raça em termos de cruzamento, e sim na formação da raça Cenepol, que vem sendo usado em larga escala em nosso país. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Se essa aula foi importante para você, interessante para você, útil, então não esqueça de curtir o vídeo, de inscrever em nosso canal, de compartilhar essa aula, essa informação, com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio, porque fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. Eu serei muito grato a você. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na Terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.